Música O prefeito de Rolim de Moura, Luís Ademir Choque, reeleito no último domingo, se reuniu com os nove vereadores eleitos que irão ocupar as cadeiras da Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro. O objetivo foi apresentar a situação atual do município e expor algumas ideias. Para o prefeito, é necessário ter uma boa relação com o legislativo. Conversando com os vereadores eleitos hoje pela manhã, o que nós acordamos? Olha gente, se nós não temos brigas políticas com o Porto Vé, com os deputados estaduais, com o governo do estado, com os órgãos estaduais, não temos brigas políticas com os nossos parlamentares federais, deputados e senadores, Rolim de Moura também não pode haver brigas políticas. Fazermos um mandato diferente, porque a população de Rolim de Moura é uma população especial e diferenciada. Veja bem que Rolim de Moura sempre sai na frente. É a cidade que elege governadores, que elege senadores. Uma das poucas cidades brasileiras que não reelegeu nenhum vereador. É uma cidade diferenciada, uma cidade especial. Doutor Lauro, que foi o vereador mais votado em Rolim de Moura, disse que pretende trabalhar em parceria com o executivo. Então nós temos que estar compromissados, todos os vereadores eleitos, junto com o prefeito, o vice-prefeito, para que nós possamos ajudar e contribuir com a melhoria do município, que o município de Rolim de Moura já sofreu demais. Nós temos que ter o diálogo com nossos representantes parlamentares, para que eles olhem com olhos diferentes, para que atenda a nossa população. O vice-prefeito eleito, Fabrício Mello, também esteve na reunião. Segundo ele, pretende ser um vice atuante. Esse é um novo desafio na vida da gente, temos que agradecer a Deus a oportunidade que me deu de ser vereador. E agora ele me deu uma nova oportunidade, como vice-prefeito, de poder contribuir e trabalhar pela nossa população. Quero realmente realizar um trabalho, de ouvir as pessoas, trabalhar no diálogo com o poder legislativo, e contribuir com o prefeito, na execução dos projetos, com ideias, projetando o futuro do nosso município, e executando as boas ações que a nossa cidade precisa para poder melhorar para o futuro da nossa família. A partir do ano que vem, a Câmara Municipal será ocupada por 100% de novos parlamentares, já que nenhum vereador foi reeleito. Música Música